Polícia Federal prende ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Notícia aqui publicada no Brasil 247, no dia 16 de novembro de 2016, portanto hoje. A Polícia Federal prendeu nessa manhã o ex-governador Garotinho, atual secretário de governo de Campos, da cidade de Campos. O Garotinho foi preso no apartamento em que ele morava, no Flamengo, no Rio de Janeiro, na rua Senador Vergueiro. O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Glaucenir Silva de Oliveira, a pedido do Ministério Público Eleitoral. De acordo com as informações divulgadas preliminarmente pela Polícia Federal, a prisão é fruto da Operação Chequinho, que investiga a compra de votos nas eleições municipais de Campos. Garotinho foi um dos principais apoiadores da campanha que levou Marcelo Crivella à Prefeitura do Rio de Janeiro. Essa notícia é confirmada também pela G1 aqui, da Rede Globo. Antony Garotinho é preso pela Polícia Federal na Zona Sul do Rio, também no dia 16 de novembro, que é o dia da prisão. E também aqui pelo jornal UOL Notícias, na parte de política. Polícia Federal prende Antony Garotinho, ex-governador do Rio, também no dia 16 de novembro. E antes de começar a falar sobre essa prisão, a gente tem que ligar o sinal de alerta aqui para todo lado, porque a gente não sabe de fato o que está acontecendo. Eu só vou tentar mostrar a vocês o que está acontecendo na mídia, mas na prática é uma grande incógnita. Isso porque o Garotinho pertence a um grupo, que é o grupo da bancada evangélica, mas é também o grupo apoiado pela Igreja Universal, que é dona da Rede Record, que ganhou as eleições agora na cidade do Rio de Janeiro. A Rede Record, por outro lado, é, entre aspas, inimiga da Rede Globo e de uma outra grande parte da mídia. Então existe uma briga de mídia aqui, explorando esse assunto. Então, fato é que o Garotinho foi preso por acusação de um crime, que é compra de voto, utilizando a máquina pública. Só que a gente também não pode falar muito sobre a questão, como é que se originou essa prisão. Será que tem fundamento? É uma perseguição política? Não é perseguição política? Foi um crime de fato? Quem é o juiz? Qual a ligação do juiz? E tudo mais. Isso eu procurei aqui investigar na internet, mas, como eu disse, eu estou limitado a falar somente o que está na internet. Aqui não vai ter muita interpretação. A gente vai tentar, o máximo possível, mostrar o que é que tem na internet. Quem sabe o pessoal do Rio de Janeiro possa colaborar, colocando uma ou outra informação aí nos comentários aqui desse vídeo. Do mais, sejam bem-vindos aqui ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai analisar a notícia dentro do contexto. E nesse caso aqui, pessoal, o próprio contexto é suspeito. Não só a notícia. É que o contexto que a gente está pesquisando está todo baseado aqui em noticiário, que a gente não sabe direito medir as forças que estão por trás desse noticiário, dessas notícias. Então, vamos lá tentar interpretar isso. Primeiro, vamos aqui no Brasil 247. E ele tem um texto pequeno dizendo o seguinte. De acordo com as informações divulgadas preliminarmente pela Polícia Federal, a prisão é fruto da Operação Check-in, aquilo que a gente já sabe. Foram cumpridos oito mandatos de prisão temporária, oito mandatos de busca e apreensão e uma ordem de condução coercitiva. As prisões temporárias serão de cinco dias prorrogáveis por mais cinco. Os detidos serão conduzidos ao sistema penitenciário de campos. E aqui acaba o Brasil 247. Na Globo, já diz o seguinte. Aqui vocês têm um vídeo que mostra a imagem dele aqui também. Então, tem uma parte aqui que diz o seguinte. Foi governador e tá, tá, tá. Bem aqui, olha, defesa do ex-governador. Aqui já é defesa. O que ele fala? O ex-governador foi preso preventivamente. O que significa que não há prazo para libertação. A Polícia Federal cumpre ainda oito mandatos de prisão temporária com prazo de cinco dias. Aquilo é outra coisa lá. O juiz é o juiz Glauceni da Silva Oliveira, da centésima zona eleitoral de campos. Pra gente entender um pouco essa história, tem que ver aqui essa parte de investigações. A Operação Chequinho, que é da Polícia Federal, investiga um esquema de compra de votos em campos de Goitacazes, no Norte Fluminense. Segundo o Ministério Público Estadual, em troca de votos, eu falei Ministério Público Eleitoral, acho, mas é Ministério Público Estadual. Em troca de votos, a Prefeitura oferecia inscrições fraudulentas no programa Cheque Cidadão, que dá R$ 200,00 por mês a cada beneficiário. A iniciativa é semelhante ao Bolsa Família e foi criada para atender a população de baixa renda. A operação começou em setembro dezembro, quando o Ministério Público Estadual e a Polícia Federal viram um crescimento desordenado do Cheque Cidadão. Em apenas dois meses, o número de inscritos passou de 12 mil pessoas para 30 mil pessoas. Desde então, a operação prendeu vereadores, eleitores e outros envolvidos no caso. Todos já foram soltos. Já a defesa do Garotinho falou o seguinte, o advogado Fernando Augusto Fernandes, que defende Garotinho, afirmou que nessa quarta, que o decreto de prisão vem na sequência de uma série de prisões ilegais decretadas por aquele juízo e suspensas por decisões liminares do Superior Tribunal Eleitoral. Por meio de nota, a defesa diz ainda que a comarca é alvo de denúncias, de abusos, de maltratos a pessoas presas ilegalmente. Então, a defesa do lado do Garotinho, ele acusa o juiz de certas coisas. Quando a gente vê isso na internet, a gente tem que procurar saber quem é esse juiz e realmente se isso tem fundamento. A gente pesquisa de um lado sobre o Garotinho e do outro lado sobre o juiz. Foi isso que eu fiz aqui nesse vídeo que vocês vão ver. Vamos primeiro analisar aqui a notícia do UOL, que acrescenta mais alguma informação aqui, que é a seguinte. Há um mês, a Polícia Federal prendeu oito pessoas, entre as quais dois vereadores, por conta de crimes eleitorais em campos. De acordo com o inquérito dos vereadores Miguel Ribeiro Machado, Decorem esses nomes aí, pessoal, para quem sabe, nas próximas eleições, tomar alguma providência. O Miguelito, do PSL, de 51, e Oséias Martins, de 51, acho que é a idade dele, do PSDB. Olha aí o PSDB aparecendo de novo em esquema de corrupção. Ofereceram o benefício do cheque cidadão em troca de votos. Na ocasião, a polícia explicou que os envolvidos promoviam reuniões e registravam cópias dos documentos dos eleitores para inclusão no programa. Aí vem o detalhe. Sem que estes fossem submetidos a uma etapa obrigatória de avaliação por parte de assistentes sociais. Mas, é assim, tem gente suficiente precisando desse dinheiro, uma assistência social? Com certeza tem. Agora, o que está se fazendo aqui é condicionando a ajuda, segundo a reportagem, condicionando a ajuda, digamos assim, a escolha do candidato que ele vai votar nas próximas eleições. Provavelmente, pessoas mais simples vão dizer, olha, se você não manter esse programa aqui, olha, eu vou lidar, mas olha, se você não manter aqui, o outro que entrar vai cortar, você vai ficar sem grana. Então, tenta fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Imagina, então teve um crescimento exagerado justamente no período que estava se aproximando das eleições e isso indica a compra de votos e foi isso que o Ministério Público Estadual foi investigar junto com a Polícia Federal. Aqui diz o seguinte, os vereadores recebiam os cartões do benefício e distribuíam aos eleitores pessoalmente. Em troca, os beneficiários prometiam votar os candidatos. A fraude causou uma explosão na base social do programa, elevando o volume de benefícios avaliados em R$ 200,00 por cada pessoa inscrita em mais de 100% em junho de 2016 até outubro. De junho a outubro, aumento de 100% de acordo com a Polícia Federal. Agora a gente vai passar aqui para a revista Veja e o que eu vi da revista Veja foi uma campanha muito forte de tentar queimar a imagem do garotinho. Não estou dizendo com isso que o garotinho é nenhum santo, pelo contrário. Tem aqui na internet diversas ligações dele aí com esquema de corrupção, já de outras coisas, sem ser isso aqui. Mas é preciso ligar o farol em todas as mídias que a gente viu aqui até agora. Já falei isso, vou falar novamente. Ligue o sinal de alerta. A gente está tentando juntar os pontos e ver qual o sentido que isso tudo faz. A Veja diz o seguinte, garotinho comandou o compra de votos com a mão de ferro. Lembrando que nas eleições agora do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella e o Marcelo Freixo, a Veja se juntou com a Globo para atacar a base do Crivella, que é da Igreja Universal, que é da Rede Record, ao qual o grupo, digamos assim, o garotinho pertence. Então, a coisa que a Veja fala também é suspeita. Só que o que o garotinho fala também é suspeita. A gente não duvida nada que ele realmente praticou tudo isso aí, não. Ex-governador do Rio foi preso na quarta-feira por comandar o esquema de um programa social em campo de Goitacazes. Aí ele fala aqui com mais detalhes, ele acrescentou algumas coisas. Na decisão em que decretou a prisão preventiva do ex-governador, nessa quarta, o juiz afirma que garotinho comanda com mãos de ferro. Você vê que já tem ingredientes agravando mais a história. Comanda com mãos de ferro. Será que isso são palavras mesmo do juiz? Um esquema compra de votos no município por meio do programa Cheque Cidadão e usa seu poder para ameaçar testemunhas e constranger as autoridades que o investigam. Então, aqui, nessa parte, está a afirmação do juiz, segundo a revista Veja. O réu efetivamente não só está envolvido, mas comanda com mão de ferro um verdadeiro esquema de corrupção eleitoral nesse município, através de um programa assistencialista eleitoreiro, e que tornou-se ilício diante da desvirtuação de sua finalidade. Então, nessa frase aqui, não está falando de ameaçar testemunhas. O uso é seu poder para ameaçar testemunhas. Mas vamos ver. O juiz relata que, por determinação do réu e a fim de submeter o sucesso nas urnas eleitorais, 18 mil pessoas foram incluídas regularmente entre os beneficiários do Cheque Cidadão, sem que fossem aplicados procedimentos previstos pelo próprio programa, como avaliações por assistentes sociais. A fraude comandada pelo réu hipertrofiou o programa mediante a distribuição do Cheque Cidadão. E isso, tudo, todo esse cenário dentro de um Rio de Janeiro que está falido, desde o governo do Estado. Lembrando que o governo do Estado também é responsável por passar recursos para as prefeituras. Eu vou deixar aqui o link. Vamos continuar aqui nossa investigação. E a gente topa com outro site, com outro link aqui da Revista Veja. Repito, a Revista Veja suspeita. Está aliada nessa luta contra a turma do garotinho aí, que é a mesma turma do Crivella. E aqui ele fala de um outro processo de corrupção. É aquele que eu falei para vocês, que eu também pesquisei em outras mídias. E há realmente alguma coisa aqui que fala sobre garotinho e essa turma do chuvisco. O que aconteceu? É alvo de três inquéritos do Supremo Tribunal Federal que apuram crimes de peculato, lavagem de dinheiro, ameaça e crime eleitoral. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. O garotinho também é alvo de ações por improbidade na Justiça Fluminentes. Em agosto de 2010, foi condenado pela Justiça Federal a dois anos e meio de prisão por formação de quadrilha. A pena foi revertida em prestação de serviços à comunidade e proibição de exercer cargo público em mandato eletivo, com a possibilidade de recorrer em liberdade. Não sei por que esse povo sempre tem certos privilégios que a população comum não tem. Faz crime, é preso, leva porrada no presídio, dorme lá, ajuda com oito pessoas na cela. E essa galera pode recorrer em liberdade, pode prestar serviço e às vezes nem vai prestar o serviço. É um negócio que é complicado de entender também. Mas vamos lá. A decisão de primeira instância não foi alcançada pela lei da ficha limpa. No mesmo ano, disputou uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo PR e obteve votação recorde. Três anos depois, engraçado como o povo elege, o povo que elege esse tipo de gente. Três anos depois, o então Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, denunciou o deputado federal e a mulher dele, a prefeita de Campos, Rosinha Garotinho, por suspeita de envolvimento com desvio de 650 mil reais do estado do Rio de Janeiro. Isso acontece por quê, pessoal? Tem umas outras acusações aqui do Garotinho, como é mostrado, por exemplo, aqui no Congresso em Foco. Essa reportagem da Veja aqui, ela é do ano... Deixa eu ver se tem aqui. Isso aqui é de 2014. Deixa eu ver se eu encontro aqui a data. Infelizmente, não. Mas essa reportagem aqui, se eu não me engano, é de 2014. A gente vai agora para o Congresso em Foco e tem aqui essa publicação que é de 2013. Fevereiro de 2013, que diz o seguinte, Garotinho é o líder na Câmara com mais investigações. Aí você vê, novo líder do PR é alvo de oito investigações no Supremo, maior número entre as lideranças da casa. Ao todo, nove líderes acumulam 26 inquéritos e três ações penais. Sabe o que é interessante? É que o Garotinho é da bancada evangélica. E eu repito a vocês, eu não tenho nada contra evangélico. Mas qual é a função do evangélico? É justamente falar sobre os princípios e valores morais. Por exemplo, não roubar. Aí aparece o líder evangélico, Garotinho, sendo acusado aqui pelo Supremo Tribunal em oito inquéritos. Aqui, novos líderes, oito inquéritos. Ele é envolvido, investigado por diversos crimes e tudo de roubo. Tudo envolve roubo de dinheiro. E aí você fica pensando, como é que é isso, minha gente? Aí você vai entender. Como é que elege esse tipo de gente? Você vai entender. É porque, novamente, a mídia, o poder da comunicação está envolvido nesse processo. Em algum lugar dessas reportagens, está falando aqui, que ele também, por exemplo, tentou fazer. Ele possui alguma mídia, como é o que eu vou estar mostrando aqui para vocês, na Carta Capital. A ficha corrida de Antônio Garotinho. Antônio, Antônio, sei lá como é que fala o nome dele direito. Nos últimos tempos, com o Troverso, é que ele fala um negócio e eu vou aqui, digitei aqui a palavra rádio. E aí a gente vai aqui na palavra rádio. Na primeira, ele diz aqui, olha. A revista Carta Capital, que eles publicaram aqui uma matéria falando, inclusive essa matéria está aqui para você ver. Ela estava falando o seguinte. A revista trazia um depoimento de Guilherme Freire, empresário detentor de contratos com a prefeitura que afirmava ter atuado como financiador de campanhas e laranja do ex-governador em vários negócios. Inclusive, na compra de uma emissora de rádio. Aí você vê, o Garotinho tem acesso à comunicação através de rádio. Ao que tudo indica aqui na revista, ele tem uma emissora de rádio. Mas ele também tem a cobertura da Rede Record, que vai defender ele nesse caso. No final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês o site, hoje, atual, no dia da prisão do Garotinho. Tanto da Rede Record, que é o R7, como da Globo. Para vocês verem a diferença de destaque que se dá na notícia. Uma notícia que um ex-governador foi preso merece destaque. Mas eu vou mostrar para vocês como isso é feito. Vamos aqui ver a segunda afirmação que fala de rádio. Bom, eu acho que é dentro aqui da reportagem. Vocês vão poder ver depois aí e ler mais sobre isso. De qualquer maneira, ele tem ligação aí com a rádio. Parece que esse pessoal da política, especialmente esses que estão envolvidos em processos de corrupção, eles entenderam o poder da comunicação e saíram comprando rádio, televisão, se filiaram com a Globo. E quem não se filiou com a Globo se tornou inimigo dela. É um processo impressionante que você, eleitor, que você, pessoa comum, precisa entender. E isso está sendo aqui desvendado aqui pelos notícias comentários. A outra notícia aqui do Gazeta Online, ligada à Globo, juiz e empresário acabam na polícia após confusão de boate. Eu procurei saber desse juiz. De repente ele está envolvido em algum processo de corrupção, alguma coisa. A gente não sabe. Não sabe se o juiz pertence. A gente está vivendo no Brasil agora, em que a gente vê uma seletividade da justiça, principalmente na esfera federal. Será que isso também não está acontecendo na esfera estadual? Então, é preciso analisar isso também. Mas a única coisa que eu encontrei sobre o juiz aqui, quer dizer, coisa ruim. Existem várias outras coisas sobre o juiz, dele ter dado ordem de prisão para prender determinado criminoso, sabe, outro processo. Assim, nada que vá denegrir a imagem dele. A única coisa que eu achei um pouco diferencial aqui, ele estava aqui numa festa, segundo essa página aqui. E daí, lá pelas tantas, um empresário aqui da cidade disse que o juiz mexeu com a mulher dele, ele foi tomar satisfação, o juiz pegou, sacou uma arma dentro da festa e apontou na cabeça do cara e veio um monte de segurança e separaram isso, mas botaram o cara para fora, que sabiam que o cara era aqui juiz. Na hora de se defender, ele disse aqui que, não, não entendi, o cara veio aqui, não bebeu, não sabe beber, e veio lá falar besteira para mim. Mas eu não saquei a arma para ele, não. O senhor sacou a arma para ele? Não, não vi. E tem uma testemunha aqui que disse que ele sacou a arma. De qualquer maneira, foi a única história que eu vi a respeito desse juiz aqui na internet, de forma negativa. Lembrando aí que as notícias publicadas na internet, por exemplo, na década de 90, a gente tem dificuldade, porque a internet estava meio que nascendo aí nessa década de 90 e não tinha ainda muita notícia. Hoje em dia é uma beleza. Tem até o canal Notícias comentado aqui para a gente não só ver a notícia já mastigada, mas também para a gente comentar lá embaixo e acrescentar alguma coisa que talvez o Notícia Comentada tenha esquecido. Então, hoje está um abraço. Mas antigamente não. Então, a gente está registrando a história aí também. Agora, para finalizar o vídeo, eu não poderia deixar de mostrar os destaques. A prisão do garotinho merecia destaque em qualquer site de notícias. assim como é mostrado aqui pela Rede Globo, aqui na primeira página, que é o globo.com.g1.globo.com. Então, ele é mostrado aqui, prefeito preso no Rio, Antônio Garotinho passa mal na Polícia Federal. E aí, é a notícia, é a maior notícia de destaque aqui. Agora, a gente vai dar um pulo, lembrando que Globo e Record são inimigas, ao que tudo indica. Aqui para baixo vem a hidrelétrica e tudo mais. Mas está na principal notícia. E eu falei para vocês uma coisa. Esse pessoal, eles escrevem sobre tudo. Sobre tudo. Todos eles, todas as empresas de notícias, escrevem sobre tudo. A Record também vai escrever sobre a prisão do garotinho. O que diferencia, o que mostra para a gente, o que está por trás daquela emissora, é o destaque que ela dá para cada notícia. Por exemplo, se é interesse da Globo, a Globo vai dar o destaque para aquela notícia. Se não é interesse, ele vai colocar uma notinha lá no fundo, no pé, e ninguém nem vai perceber que aquilo ali existe. Isso a Globo vai fazer, não somente no site dela da internet, como também em sites impressos, no Jornal Nacional, em tudo que é programa da Globo. É assim que funciona. Quer ver um exemplo disso? Agora, você vai ver aqui. Rede Record pertence à Igreja Universal, que é da mesma turma do garotinho. que está ligado aí com o Crivella. Olhem o destaque na primeira página do site da Record que eles deram para o caso. Estou aqui agora no site. Vocês estão vendo aqui o site da Rede Record. Vou até aumentar para você ver o zoom. E você vê aqui, ao vivo, Marcelo Rezende apresenta a Cidade Alerta. Vereadores do Rio aprovam proibição do UB na cidade. Você tem aqui a notícia de destaque que servidores derrubam grades da alergia e causam tumulto. Você vê várias outras coisas. Olha o tamanho da notícia que eles colocaram do garotinho sendo preso. Filha do ex-governador, o garotinho chora ao ver pai detido. Já é um apelo, digamos assim, ao emocionar o tadinho do governador. Olha a filha dele chorando, tadinha. O pai dele lá detido. tá mexendo ferrnada. É um coitadinho demais. Você lê essa notícia aqui e dá logo vontade de chorar. Você já se compadece. Você já fica pensando meu Deus do céu, por que uma coisa dessa? Do outro lado aqui, essa notícia aqui interessa mais a Rede Record, a Igreja Universal, ao Marcelo Crivella, ao garotinho. Então eles dão destaque. Por quê? Porque provavelmente o governo do Estado não é tão próximo do grupo do garotinho, do grupo da igreja, como o garotinho é. Entendem? Então isso é o quê? É manipulação midiática. Aí você vê o seguinte, aqui não tem mais nenhuma notícia falando sobre isso. Nada. Se você clicar aqui na notícia, vai ler aqui a notícia e provavelmente vai ver o lado emocional, a defesa do garotinho preso em seu apartamento, afirmou que a prisão foi abusiva e ilegal. Ele já vai defendendo o cara na primeira frase. Certo? E o advogado Fernando defesa informou que entrará com pedido de liberdade ainda hoje. A prisão correu, a filha do político já joga o lado emocional. A gente estava em reunião com o governador no Rio, Luiz Fernando Pezão, quando soube da notícia. Então parece que aqui eles estão ligados, mas mesmo assim interessa mais a Rede Record falar do problema lá na Alerj. Então o que eles fazem? Eles dão esse lado emotivo, eles dão esse lado mais de defesa, dão voz à defesa do garotinho na própria edição aqui do texto e isso se contrapõe exatamente aqui com o que está dizendo na notícia aqui da Globo. Eu cliquei em cima aqui também, você vai ver que na primeira frase eles vão dizer o quê? que o esquema de corrupção que ele está fazendo. Entende? É assim que funciona a manipulação midiática que a gente aqui através do canal Notícias Comentadas vamos tentar desvendar esse mistério aí, mas também com a ajuda de todos vocês. De qualquer forma, eu sinto que apesar de ter feito 23 minutos até agora de vídeo, essa notícia ainda não está completa porque tem muita coisa aqui obscura que a gente não consegue ver além do que foi publicado porque tanto de um lado como de outro tem grupos de pessoas interessadas em determinadas coisas tem muito dinheiro rolando aqui por trás também dessa notícia então vou pedir a ajuda de vocês para a gente tentar esclarecer um pouco mais essa notícia que é um verdadeiro uma verdadeira nuvem de coisas obscuras a gente não consegue enxergar depois dessa nuvem o que está por trás disso aqui tudo bem? Então é isso compartilhe esse vídeo quem sabe a gente compartilhando o vídeo chegue a pessoas até população de campos ou a população do Rio de Janeiro pode se manifestar para a gente tentar entender o que de fato está acontecendo aqui jornalismo investigativo através aqui do canal Notícias Comentadas conta com a ajuda de vocês para tentar desvendar esse grande mistério do mais assine nosso canal fique ligado desenvolva o seu senso crítico e forme uma opinião baseada em fatos reais para sair de dentro dessa matrix que faz a manipulação midiática e conduz o povo feito gado de manobra eleições de 2018 no Brasil agradece o país inteiro agradece assine nosso canal e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais para que a gente cresça cada vez mais rápido um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau Obrigado.